A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 20 a 26 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu porém vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo, quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal, quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta, procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, durante esses dias ouvimos trechos do sermão da montanha. Nosso Senhor começa com as bem-aventuranças e depois ele desdobra os ensinamentos naquilo que se chama a carta do reino, a constituição do reino de Deus. E nesta constituição, chamemos assim, existem alguns princípios de vida para o relacionamento com as pessoas. A superação da chamada lei do talião, olho por olho, dente por dente, as normas para a reconciliação, a disposição para acertar as coisas com os acordos entre aqueles que tiverem alguma diferença. A palavra de Deus é muito concreta, porque ela vai ao encontro das diversas situações humanas nas quais as relações podem ficar comprometidas pelo egoísmo, pela agressão, pela má vontade. Hoje podemos aprender a tomar a iniciativa de reconciliação, mesmo quando sabemos que há outra pessoa que tem algo contra nós e que nós não temos nada contra quem quer que seja. Deus nos dê a graça dessa conversão do coração. É a palavra de vida eterna. Deus nos dê a graça.